e hoje a gente tá bom pra final de férias só que que não né se vocês querem que eu faço vídeo só que na gameplay tipo na gameplay mesmo lá e tem que curtir muito esse aqui já mas tipo gente por favor eu vou botar uma sobrevivência cara então curte aqui e levar muito susto que eu acho que vai ter né que banho eu vou aqui eu vou não é bom é bom e vai ficar fina fica e você não tá olhando para mim não mesmo você não me viu se você tiver me visto ai meu Deus ele tá rindo respiração nossa lógica mano eu jogo tá ficando meio porque tô ficando irritado Opa! Opa, meu irmão! Aqui, ó! Hum? Opa, é esse aqui, cara. Mano. Não tem o que fazer, né, cara? Eu tô com a... Eu tô com a Alex. Do nada. Esse game que eu faço vídeo jogando, esse jogo aqui, mano, curte muito. Eu vou ensinar como baixar com a água do bem. Opa! O Foxy, cara. O Foxy. Ó, você fez isso aqui. Mano, eu tô ficando com um pouco de medo, cara. O Foxy morreu lá. Não, você não olha pra mim. Mas, bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E... Tchau.